Chegou Chegou Grupo Maria Bonita Chegou 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 Grupo Maria Bonita Chegou Nós somos filhos de Umari Interior do Ceará Da comunidade locador Com muito orgulho e muito amor E hoje viemos apresentar Nossa cultura popular Dançando chachada na de bom E nosso grupo de fuga Chegou 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 Grupo Maria Bonita Chegou 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 Grupo Maria Bonita Chegou Olha o chachado maria bonita ai menino O Corria no sábio extremo No nordeste de Brasileiro Alguma sociedade lutava um pernudinho Remediam pelas terras Coronas e pés de guerras Viados e gangaceiros E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar Da memória da vingança Desistir Um cavaleiro do diabo Corre atrás do seu destino Condenado em suas terras Coronas e pés de guerras Viados e gangaceiros E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar Assim é que pensavam os cabras de lampião Dançando e chachando nos borrós do sardão Entrando numa cidade ao sair de um povoado Cantando a redeia, cindando a mão do chachado Eu que me criei na pisada, cantos cancassem na pisada Canção com sucesso na pisada de lampião Olha a pisada Vai na pisada Vai na pisada Vai na pisada De lampião Em perna porque ele nasceu Para o Sérgio que ele morreu Encarna ninguém deu Mas o chachado tem que ser meu Tem que ser meu Tem que ser meu Olha a pisada Ela pisada Ela pisada Ela pisada de lampião Convidei com a Sebastiana Pra cantar e chachar na Paraíba Ela vem com a dança de pés Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Meloia Vai na pisada Morre cego e malvernada Oh, mulher rendeira, oh, mulher renda Chorou por mim, não fica só no soma e no borna Acorda, Maria bonita Volta pra fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Acorda, Maria bonita Volta pra fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Já faz três noites que o norte não brilhou Arrasa branca ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora Vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora Vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas, felizmente, Deus agora se lembrou De manda a chuva De manda a chuva Nesse certo assorredor Sertão das folhas sérias Dos homens trabalhador Vem dos correntas As cachorras tão soltos Terra moiada Mato verde que riqueza E a asa branca E a asa branca É a parte de um ataque beleza Ai, ai, eu vou valer E mais alegre a natureza Ai, ai, eu vou valer E mais alegre a natureza Ai, ai, eu vou valer E mais alegre a natureza Sentindo a chuva Eu me arregordo de rosinha Ai, linda flor Tudo é o sertão Pernambucão E se a safra Não atrapalha meus planos Que que há Se eu ficar Eu vou casar no fim do ano E se a safra Não atrapalha meus planos Que que há Meu padre sincero Vou casar No fim do ano Se eu ficar Se eu ficar O que é isso? Valeu?